Em uma decisão polêmica que busca promover a reconciliação na Cataluña, o governo espanhol aprovou o indulto para os nove líderes separatistas catalães presos pela tentativa de secessão de 2017. Um conselho de ministros debateu o assunto nesta terça-feira. Pouco depois, o presidente do Executivo, Pedro Sanches, declarou que seu governo quer abrir uma nova etapa de diálogo e acabar com o enfrentamento. O governo da Espanha tomou esta decisão porque é o melhor para a Cataluña, é o melhor para a Espanha e o mais consistente com o espírito de harmonia e de coexistência da Constituição espanhola. Os nove separatistas foram condenados em outubro de 2019 a apenas de nove a treze anos de prisão por participação na tentativa fracassada de separar a Cataluña da Espanha. Entre os réus estão vários ex-membros do governo regional catalão de Carles Puddemont, a ex-presidente do parlamento regional e líderes de associações separatistas. A tentativa de secessão de 2019 foi uma das piores crises políticas desde o fim da ditadura de Francisco Franco, em 1975, e ainda afeta a política nacional. Os indutos são considerados insuficientes pelos independentistas no poder na Cataluña, que exigem anistia. Já a direita critica os perdões e acusa Sánchez de tentar permanecer no poder, já que seu governo minoritário precisa do apoio dos independentistas no Congresso.